Chegamos à conferência que marcará o encerramento do nosso terceiro Seminário Internacional Educação Medicalizada, reconhecer e acolher as diferenças. Chegamos aqui acumulando os inúmeros bons encontros que certamente aumentarão a nossa potência de agir no mundo e, por que não dizer, chegamos aqui inspirados pelas definições de biopotência de Peter, que na quarta-feira inflou as velas do nosso veleiro, fornecendo para nós pistas e rotas para a nossa travessia. Peter nos perguntava lá no início, na conferência de abertura, que possibilidades restam de criar laços, de tecer um território existencial, de reinventar a subjetividade na contramão das capturas e serializações. Como pensar as subjetividades em revolta? Como pensar a capacidade de constituir territórios subjetivos a partir das linhas de fuga? Naquele momento, ao concluir sua fala, Peter nos lançava ao mar. Um mar de desafios na aventura de pensar, diferentemente do modo como se pensa. E citando o Negri, ele falava, ao lado do poder há sempre a potência, ao lado da dominação há sempre a insubordinação. E lembrando Foucault, nos encorajava a seguir dizendo, a resistência é sempre primeira. E como falar de resistência e não associá-la à nossa conferencista, que nos falará sobre a ideologia da opacidade? É com muita alegria que participo desse momento, dessa construção coletiva e afetiva. Sinto-me hoje, aqui nesse momento, comemorando um percurso que começou há dez anos. Lembro-me como se fosse hoje o ano de 2003. Foi na Universidade Federal Fluminense, Niterói, no Rio de Janeiro, quando nos encontramos como palestrantes numa mesa redonda pela primeira vez. Na época, tudo ainda era muito novo para mim e tive o privilégio e a sorte de iniciar minha trajetória já em boa companhia. De lá para cá, posso afirmar que evoluímos em todos os sentidos, em parceria, companheirismo e amizade. Quero dizer mais uma vez da minha alegria de estar aqui e chamar a querida Maria Aparecida Moisés, nossa querida Sida. Sida é médica pediatra, formada na USP e atualmente é professora titular em pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e coordena o Laboratório de Estudos sobre Aprendizagem, Desenvolvimento e Direitos no CIPED, Centro de Investigações em Pediatria. É importante relatar também que Sida é membro fundadora do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade e que sem sua garra e obstinação, talvez não estivéssemos aqui. Em nome de todos que aqui estão, quero agradecer pela sua coragem que tanto tem nos contagiado. Você é uma incansável guerreira. Obrigada, querida Sida. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Acho que eu vou ter que chorar. Então tá bom. Bom, Eu não tenho como agradecer. E é um... Ah, muito bom. Lembro. Lógico. Bom, eu quero... Eu tenho um transtorno de não falar sentada. Eu também. Então... E como eu tenho uma cirurgia de cervical, eu não posso ficar assim. Então eu venho para cá. Para enxergar. Eu quero iniciar. Boa tarde a todas e todos. É um prazer muito grande. Sumiu. Hã? Não entendi. Bom, eu vou começar apresentando os meus conflitos. Eu não sei se todos os que já me ouviram falar já acostumaram, né? Eu sou médica e exige-se que os médicos, ao escreverem ou falarem profissionalmente, declarem seus conflitos de interesse. Como eu sempre digo, há de ter motivos para isso. E também eu acho que já não é mais só os médicos que deveriam fazer isso. Outras profissões também precisariam. E também digo que não basta declarar os conflitos. Parece que ao declarar resolve. Não. É esperado que um pesquisador ou um profissional não tenha outros conflitos de interesse que não aqueles compatíveis com a sua profissão. Então, eu inicio declarando meus conflitos e eu declaro que eu não tenho conflito de interesse com a Novartis, nem com a Janssen, nem com a Scheir, com nenhuma indústria, nem com editoras. Eu escrevo livros, mas não ganho dinheiro com isso. Muitas vezes gasto. Não tenho nenhum conflito financeiro. Não ganho dinheiro com esta discussão. Eu vivo exclusivamente do meu salário de professora na Unicamp. Mas tenho, sim, esses conflitos de interesse que são radicais e intransigentes. Bom, isto posto, eu quero lembrar que a ciência é uma atividade humana, feita por homens e mulheres, os ditos homens e mulheres de ciência. Uma atividade humana que, como todas as outras, não é neutra, não é objetiva. Ela é imbuída de razão, sim, mas ela é razão cheia de vida. E vida significa emoções, afetos, raivas, amizades, sentimentos. Como todos os homens e mulheres, os homens e mulheres de ciência também trazem em si as marcas do seu tempo, do seu espaço, da sua inserção social, as marcas dos seus valores e dos seus conflitos de interesses também. Então, isso é só para lembrar que ciência é uma atividade humana e que é razão. Assim como toda a vida, ela é Apolo e Dionísio juntos. Ela se afirma sendo só Apolo, mas ela tem que ter paixão, tem que ter Dionísio junto, porque senão ela é estéreo. Mas tem momentos na vida e também nas atividades científicas em que a razão não dá conta. Tem coisas que a gente sente meio difusamente, outras que a gente quer falar, mas que não consegue expressar adequadamente e descobre que outros já expressaram por nós. Acho que é por isso até que este seminário está permeado, alinhavado pelas atividades culturais. As atividades culturais não estão soltas, elas fazem parte das atividades científicas deste seminário, porque nos ajudam a refletir. E é por isso também que ele acaba com uma festa. Lembrando que a festa é hoje no Tatu, às 19 horas. É fundamental tudo isso. E a arte, muitas vezes, diz aquilo que a gente gostaria de falar e não consegue falar, ou que nem está muito claro para a gente, cada um de nós usa formas diferentes para juntar com Apolo. Mas tem alguns momentos, isso eu sinto muito, acho que todos nós sentimos, momentos em que Apolo e Dionísio estão sempre juntos. Mas tem alguns momentos em que Apolo tem que sair do palco e deixar Dionísio sozinho em cena. Era um, era dois, era cem, vieram para me perguntar, ou você de onde vai, de onde vem, diga logo o que tem para contar. Parado no meio do mundo, senti chegar meu momento, olhei para o mundo e nem via, nem sombra, nem sol, nem vento. Quem me der agora, eu tivesse a viola para cantar. Quem me der agora, eu tivesse a viola para cantar. Para cá. Quem me der agora, eu tivesse a viola para cantar. Bom, obrigada, Dionísio. Então, lembrando a frase do Guimarães Rosa, então, eu vou conversar com vocês um pouco sobre algumas questões da medicalização e eu quero conversar com vocês especificamente sobre medicalização como o mito da ciência ou as ciências do mito, e eu quero usar como modelo de entendimento, hoje, o TDAH, o que se divulga e o que não se divulga, para que a gente possa entender, afinal, por que a medicalização é a ideologia da opacidade. Então, eu vou usar como modelo do que se divulga uma carta bastante famosa, que foi divulgada no ano passado, a Carta de Esclarecimento à Sociedade sobre o TDAH, seu diagnóstico e tratamento, que é assinado por algumas entidades, com destaque para a Associação Brasileira de Psiquiatria e a Associação Brasileira de Déficit de Atenção. Bom, esta carta, um trecho dela diz que, está dando para ler, não é? Então, dizer que isto é uma expressão pública de ignorância, porque é investigado cientificamente, e configura crime dizer essas coisas, porque veicula informações erradas sobre temas de saúde pública. Bom, então, vamos ver o que não se divulga. Nós, do Fórum sobre Medicalização, não negamos a existência de pessoas com esses comportamentos que são enquadrados no diagnóstico de TDAH. Também não negamos, aliás, afirmamos com frequência, que, na maior parte das pessoas, os comportamentos são expressão de problemas. Nós entendemos que comportamento são manifestações, expressões de que estou bem, não estou bem, estou sofrendo, estou feliz, está tudo bem, não está tudo bem. Então, o comportamento é sinal de alguma coisa, e não é ele em si o problema a ser enfrentado e muito menos categorizado e classificado. Isso não se divulga. Também não se divulga a nossa concepção sobre comportamento de que ele é uma construção histórica e cultural, que se manifesta e ocorre, sim, se constrói, sim, em um corpo biológico. Mas um corpo biológico que tem vida e que interage com o mundo, modificando o mundo e se modificando, porque é um corpo com vida. Também não se divulga que nós discutimos comportamento como produto social, que tem as marcas da inserção no tempo e espaço, que é a expressão de desejos, conflitos, utopias, e não se diz, afinal, o que é normal e o que é anormal. A grande discussão, a dificuldade epistemológica e metodológica de definir o que é normal em termos de saúde, que não é estatística, e especialmente em termos de saúde mental. E de comportamento, então, nem se fala. Bom, também não se divulga que diferenças, irregularidades e alterações não comprovam ser doença. Aliás, qualquer estudante de medicina, se foi em uma aula ou se foi em uma prova de anatomia, se deparou com a pegadinha do exame que era alguma coisa diferente e que era só uma variante anatômica. Isso ia indicar nada. Então, diferença não significa nada. Alteração de exame não quer dizer nada, irregularidade menos ainda. Taxa semelhante de qualquer coisa também não indica, não prova ser doença. Isso não se discute, não se divulga. Também não se divulga a pergunta que temos feito há muito tempo. Afinal, quais são as pesquisas que comprovam que estes comportamentos são doença? Qual a pesquisa, ou quais as pesquisas que comprovam que existe uma doença neurológica ou neuropsiquiátrica que se enquadra nisto que vem sendo chamado de TDAH? Nossa resposta tem ecoado no vácuo. Nossa pergunta, desculpe. A resposta é que não está chegando. Bom, continuando, isto posto, vamos ver o que se divulga ainda. Diz que... Ah, não, gente. Desculpem. Achar que 20 associações e grupos de pesquisa representam a comunidade científica brasileira, eu achei que nós éramos mais que isso. Até porque eu acho que somos comunidades científicas brasileiras. Mas, de todo modo, 20 é muito pouco. Afinal, como dizem nossos queridos irmãos, o Brasil é sempre o maior de tudo. Então, 20 é muito pouco para nós. Além disso, esta comunidade reitera que ele pode ser diagnosticado de um modo fidedigno e o tratamento, se bem conduzido, tem chance de diminuir os prejuízos. E que todos os artigos científicos indicam que o tratamento farmacológico é a primeira escolha. O que não se divulga é que a única pesquisa de meta-análise feita, de fato, que foi feita por esta, este grupo de medicina baseada em evidências da Universidade de McMaster, Canadá, que é um dos centros de meta-análise, de pesquisa de meta-análise e de medicina baseada, sustentando a medicina baseada em evidências mais renomadas do mundo, fez esta pesquisa, este levantamento, por uma encomenda do governo, das agências de saúde, do governo americano, e que essa pesquisa foi, esse relatório foi publicado em outubro de 2011. Eles investigaram a efetividade no tratamento de pré-escolares, a efetividade a longo prazo em todas as idades e a variabilidade em prevalência, diagnóstico e tratamento em TDAH em tudo aquilo que havia sido publicado. Então, só explicando, gente, a meta-análise é um tipo de pesquisa que é muito usada em medicina, que é sistematizar tudo aquilo que foi publicado sobre determinado assunto. No caso aqui, não se está discutindo se o diagnóstico é correto, se o diagnóstico não é correto. É ver qual é o tratamento que funciona melhor. A primeira etapa de uma meta-análise é levantar tudo que foi publicado sobre determinado assunto num determinado período de tempo. A segunda etapa é, lendo tudo, triar e selecionar para ficar só com os trabalhos que são, que têm uma metodologia científica bem feita. Aqueles que não preenchem critérios de cientificidade são excluídos e, a partir daí, a análise é feita só com os que foram incluídos. Bom, essa pesquisa tinha por objetivos comparar eficácia e efeitos adversos na idade pré-escolar, a longo prazo e efeitos adversos em todas as idades e variações geográficas, temporais e sociais, diagnóstico e tratamento. Bom, o método foi. As bases de dados foram essas, que são as bases de dados de todas as áreas da ciência. E o período de 1980 a maio de 2010. 30 anos e 5 meses de publicações. Além disso, todos os textos, os artigos que eram citados na bibliografia de cada um dos textos levantados e não estavam ainda levantados, também eram levantados. Então, vamos lá. Resultados. 30 anos de publicações. Sobrou uma dúzia. E uma dúzia não é forma de expressão. Sobraram 12 trabalhos. Sabe aqueles 10 mil trabalhos que... 12. Tá? 12. A meta-análise só foi possível no primeiro objetivo. Pré-escolares, onde tinha 9 trabalhos. Então, os resultados foram. Na idade pré-escolar. Orientação familiar funciona muito bem. Medicamentos, baixa evidência, porque em estatística nunca há ausência. De bons resultados. Além disso, reações adversas, ausentes com orientação familiar e presentes e importantes com tratamento medicamentoso. Isso não é divulgado. Em todas as idades, metilfenidato e a tomoxetina, mínima evidência de bons resultados. Orientação mais drogas, baixa evidência de bons resultados. Desculpa, gente, faltou um negócio ali, viu? Era que é só orientação familiar, alta evidência de bons resultados. Faltou. Foi o meu déficit de atenção. Resultados. Além disto, sabe aquela história que precisamos tratar, porque se não tratarmos, no futuro serão dependentes químicos, delinquentes, criminosos? Não há evidências de que o psicoestimulante melhore o prognóstico a longo prazo. Dados sobre... Aquela história que melhora o rendimento são inconclusivos. Prevalência e tratamento variam segundo características do paciente e, principalmente, do profissional. Ou seja, o diagnóstico depende de quem faz. E não é do conhecimento técnico, como costumam dizer, o do conhecimento científico. É dos valores do profissional. E aquela história de que a taxa é a mesma, 18% no mundo, varia de 0,2% a 20%. Então, é mentira que a prevalência é igual em todas as regiões do mundo. Além disso, se divulga que o diagnóstico é feito com entrevista clínica, extensa literatura científica. Não se divulga que a prevalência varia de... Que 75% dos diagnósticos não preenchem esses critérios ridículos do DSM. Crianças e adolescentes pobres têm mais chances de receber o diagnóstico. São dados mundiais. E o gênero do avaliador... Gente, começa pelo gênero. Mulheres diagnosticam mais meninos. Homens diagnosticam mais meninas. Talvez por uma falta de identificação. Freud explica, né? Nem precisa de Freud. Deixa quieto, deixa Freud fora. O que se divulga? Além disso, vamos... Posto isso, aprofundar um pouco. Se divulga que... É mais do que comprovado, e são esses loucos e criminosos que questionam, né? Porque está mais do que provado que a causa das doenças mentais é um desbalanço químico. Evidências fortíssimas, não há dúvida, de que a esquizofrenia é provocada por uma alteração anatômica e funcional de origem, provavelmente genética, em que os neurônios da via dopaminérgica ficam superativos e liberam muita dopamina, provocando alucinações visuais e auditivas. A depressão, os neurônios serotonérgicos liberam pouca serotonina. Por isso as pessoas ficam deprimidas. Não há vida, né? Só tem moléculas, átomos. Aliás, gente, até os átomos interagem uns com os outros e trocam eletros. E o TDA e TDAH é porque os neurônios da via dopaminérgica, que é o contrário da esquizofrenia, ficam subativos e liberam pouca dopamina, prejudicando o autocontrole, percepção de realidade e controle de movimentos. Todos nós já ouvimos isso, né? Já nos jogaram. Isto que somos... irresponsáveis por questionar isso. Além disso, se diz que o tratamento com os psicofármacos normalizam o balanço químico do cérebro. Porque os antipsicóticos brecam aqueles neurônios superativos e normalizam tudo e cessam alucinações e os surtos. Os antidepressivos normalizam a serotonina e a pessoa fica mais ativa. E os estimulantes aumentam, normalizando a dopamina. Aí aumenta a tensão, diminui a hiperatividade, melhora a aprendizagem e comportamento. Já ouvimos isto, né? Já lemos. O que não se divulga? Se os remédios funcionam tão bem e são tão fantásticos, esperaríamos que a taxa de discapacidade nos Estados Unidos diminuísse. não a taxa de doença mental, mas de discapacidade por doença mental. Ok? As pessoas estão doentes, porém estão controladas. Então, a discapacidade tem que reduzir. Aliás, como a medicina consegue fazer com as outras doenças, vejam, a taxa de discapacidade por outras doenças diminui nos Estados Unidos. o que mostra que a medicina é do bem também. Ela não é só do mal. Porém, estranhamente, a taxa de discapacidade por doença mental explode, especialmente a partir de 87. E, a partir de 87, começa a aparecer discapacidade, numa taxa muito importante, antes dos 18 anos. e o que aconteceu aqui? Se isto funcionar, a gente vai saber. Em 1955, surge a clorpromazina, depois, a ritalina, desculpe, é começada, é começada a usar aqui, em 87, o Prozac. e as taxas de discapacidade mental subiram de 1 para 468, para 1 para 184, para 1 para 76. Então, há algo errado, não está batendo. Se os remédios normalizam tudo e são tão fantásticos, por que as pessoas estão ficando cada vez mais descapacitadas? Isso eles não contam. a discapacidade em jovens menores de 18 anos nos Estados Unidos, em 87, 5% era por doença mental severa. em 2007, 50%. Tanto porque as outras, a medicina está conseguindo controlar, como especialmente porque nas doenças mentais, a medicina não está conseguindo fazer aquilo que diz que está fazendo. Então, o que não se divulga? que não há nenhuma evidência científica que comprove a teoria de desbalanço químico neuronal. O que é que tem de comprovação? É exatamente o contrário. É que as drogas psicoativas provocam um desbalanço químico neuronal. não há evidência de que a doença seja provocada por desbalanço. Nenhuma. Mas as evidências são de que as drogas provocam o desbalanço. Na verdade, o que se sabe é como as drogas agem. E daí se constrói a teoria de que se a droga age assim e ela é usada para tratar isso, a doença só pode ser pelo oposto. É mais ou menos assim, a lógica. Se dipirona diminui a febre, a febre é provocada por falta de dipirona. Então, o que é que tem de comprovação e que não é questionado, só não é muito divulgado. Os antipsicóticos brecam o sistema anormalmente e reduz a dopamina. Anormalmente. A dopamina estava normal, ela se reduz pela droga. Os antidepressivos aumentam a serotonina, mas não que ela estava abaixada. E os estimulantes aumentam a dopamina, mas não ela estava abaixada, aumenta muito, porque impede a recaptação da dopamina na sinapse. E a sinapse fica encharcada de dopamina. O mesmo mecanismo de ação que todos os estimulantes e que a cocaína, que também é um estimulante. É o mesmo mecanismo de ação. Era um dia, era claro, quase meio. Era um canto galado sem contem. Violência, viola, violeu. Era morte, redoma, violeu. Era um dia, era claro, quase meio. Tinha um que jurou me quebrar, mas não lembro de dor nem receio. Só sabia das ondas do mar. Jogar a viola no mundo, mas pular no fundo buscar. Se eu tomar viola, ponteio, meu canto não posso parar. Então, o que é que não se divulga sobre o TDA e o TDAH? Isso aqui a gente conhece muito, dizem muito, né? o relatório divulgado em 1995 do famoso estudo colaborativo MTI do NIMH, que é um estudo multimodal de tratamento, muito comentado. E nesse relatório se diz que entre 70% e 90% das crianças respondem bem ao tratamento. Isso é tudo literal. As drogas são altamente efetivas em reduzir dramaticamente os principais sintomas de ADHD como atividades irrelevantes para a tarefa. Aquela coisa que a gente faz, né? Não é, Bianca? Tinha um. Uma vez a Bianca estava no mar ao vivo na televisão discutindo isso. Não ela, o outro que dizia que... Ela falou assim, então, tambarilar dedos como o senhor está fazendo. E quem disse que é irrelevante para a tarefa? Gente, por que a tarefa tem que ser só aquilo? Não pode terminar nada mais? Quer dizer, eu não posso cantar enquanto eu faço uma apresentação, não posso usar música para deixar mais leve e para deixar, como diria Foucault, um pouco de possível, senão eu sufoco? Não, tem que ser aquilo. O que não se diz é que no mesmo relatório tem esta frase, que a eficácia da medicação estimulante a longo prazo não foi demonstrada em nenhum campo de funções cerebrais. Melhora? Para de tamborelar os dedos. E daí? Movimentos finos, incomodar... Ah, incomodar a classe. Mas não melhorou para a criança. E as crianças que recebem o medicamento? Pesquisas, vejam, desde 1973 discutindo isso, que elas passam a não acreditar em si mesma, no seu corpo, no seu cérebro, na sua capacidade, mas nas pílulas mágicas que me tornam um bom garoto. O principal efeito dos estimulantes é a melhora no manejo da classe e não no desempenho acadêmico. Essa daqui que ninguém conta, os efeitos negativos da Ritalina ocorrem nas funções cognitivas mais complexas, aquelas que fazem avançar, como flexibilidade na solução de problemas e pensamento divergente. aquelas que nas dinâmicas de seleção para emprego são muito valorizadas. Aquelas que fazem sonhar, ter utopias, questionar, querer transformar o mundo, essas são comprometidas. Além disso, as crianças, veja, está no livro da Associação Americana de Psiquiatria de 1994. Estimulantes não produzem melhoras duradouras em agressividade, distúrbio de conduta, criminalidade, desempenho escolar, funções no trabalho, relações conjugais ou ajustamento a longo prazo. Em 97, quando é suspensa, Ritalina os comportamentos do TDAH pegam fogo. Lógico, tira a cocaína para ver o que vira. e a excitabilidade, impulsividade e loquacidade pioram muito. É o mesmo mecanismo, tira a anfetamina de alguém que está tomando anfetamina. Vai piorar. Qualquer medicamento psiquiátrico tem o efeito rebote quando você retira e piora muito. O que o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos diz, escreve e não se divulga? Aquele estudo que eu citei lá no começo que é o famoso que é o N-I-M-H-M-T-A. Esse trabalho de 2007 é com 3 anos de segmento. Então, vamos lá. O uso da medicação foi marcador significante não de evolução benéfica, mas de deterioração. Isto é, eu estou lendo, eu sei que vocês sabem ler, mas é porque é muito importante. Os participantes usando medicação no período de 24 a 36 meses realmente mostraram sintomatologia aumentada em relação aos que não tomaram medicação. Em 2009, o segmento de oito anos foi publicado, o uso da medicação é associado à piora da hiperatividade, impulsividade e sintomas de transtorno desafiante opositor. Dá para começar a entender por que está piorando a taxa de discapacidade, não é? O que o N-I-M-H diz e não se divulga? Este é um dos principais pesquisadores daquele estudo. E ele disse, nós pensávamos que crianças medicadas deveriam ter melhores prognósticas a longo prazo. Não parece ser o caso. Isso eles não contam. Eles também não contam alguns dos fatores que impulsionam essa epidemia de transtorno bipolar. Além do fato de que os critérios ficaram mais frouxos propositadamente para incluir a todos, para mais gente ser diagnóstica. Tem tudo isso, mas tem outro dado. Vejam. Em 97, antes de começar, um estudo da indústria farmacêutica 6% das crianças que receberam o Prozac tinham episódios maníacos. Em 2001, 92% dos adolescentes internados por transtorno bipolar estavam tomando estavam tomando estimulantes antes. E a frase desta médica é essas drogas podem desencadear depressão ou mania em crianças que, de outro modo, não desenvolveriam transtorno bipolar. em 2004, 84% das crianças tratadas por bipolaridade nesta clínica especializada em distúrbios do humor em Nova Iorque, haviam, previamente, estavam recebendo drogas psicoativas. Em 2006, o FDA alertou para o risco de episódio psicótico em criança tratada com estimulante especialmente abaixo de 10 anos. E hoje se dá ainda para crianças mais jovens, cada vez mais jovens. Os adolescentes nos Estados Unidos vejam, aqui, o verde é ingressar no sistema um sistema de seguridade social por descapacidade, aqui no caso por descapacidade mental. Era tudo muito baixo. Aqui é quando começa mais intensamente o uso de estimulante antidepressivo e aqui o azul é quando começam a surgir os diagnósticos de transtorno bipolar. Ou seja, tem critérios mais frouxos, sim, porém, estão dando drogas psicoativas que estão provocando desbalanços químicos neuronais que estão desencadeando doenças psiquiátricas, sim. É o contrário do que se diz. descapacidade por doença mental severa em crianças menores de dois anos sobe de 22 mil no ano de 2000 para 65 mil em 2007. Por acaso, aqui foi quando começaram a usar drogas psicoativas em crianças abaixo de dois anos. Abaixo de dois até dois anos. Não, meus amores, aqui seis, aqui dois. Começa o diagnóstico em descapacidade aos seis anos. Coincide com pouco tempo depois de se começar a usar psicotrópicos em crianças de dois a três anos. Logo depois aparece a descapacidade abaixo dos seis anos, que praticamente não existia antes. Ou quando existia por aquelas doenças clássicas, antigas, ultrapassadas, como síndrome de Down, deficiência visual severa, aquelas coisas que não tem remédio ainda. E ninguém se preocupa, nem corações, nem mentes, nem ciências se preocupa delas. Então, também se divulga que fornecer informações equivocadas e ocultar dados científicos, dificultar ou retardar o acesso, concordamos com isso, é psicofobia sim, mas não somos nós que estamos fazendo isso. Estão sendo psicofóbicos sim, os que medicalizam, que estão dando informações equivocadas, estão ocultando dados científicos e estão dificultando e retardando o acesso a tratamentos adequados. Isto é psicofobia, não é o que fazemos, que é divulgar os dados e é criticar o que eles fazem. E é realmente uma forma perversa de discriminação e de exclusão. vejam, um dos conceitos sobre medicalização, que é do Conrad, que é evitar deliberadamente que sejam conhecidos todos os dados ou detalhes de algo. E é isso mesmo. É isso que tem sido feito para sustentar a medicalização. E eu digo, sim, que medicalizar é um crime porque veicula informações erradas e impede o acolhimento adequado e o tratamento adequado. Isto é crime. Medicalizar é crime. Crime não é criticar a medicalização e tentar construir um mundo diferente como a gente vem tentando fazer. E aí a gente consegue entender por que é que é necessário não divulgar e tornar opaco. Porque é que a medicalização ela é em si a ideologia da opacidade. e aí o que a gente precisa fazer é clarear, é limpar esse vidro para que as coisas apareçam. E é isso que a gente vem fazendo cada vez mais e eu acho que cada vez de um modo mais intenso, mais há dois anos a gente disse assim se não nos deixam sonhar não vamos deixar eles dormirem. Foi assim que a gente acabou o seminário. Eu acho que a gente já está conseguindo sonhar. Estamos sonhando sim. Estamos continuando atrapalhando o sono mas estamos sonhando sim. E aí para encerrar eu acho que eu também vou me retirar de cena e pedir para o Dionísio voltar. Era um, era dois, era cem Era um dia, era claro quase meio Encerrar meu cantar já convém Prometendo um novo ponteio Certo dia que sei por inteiro Eu espero não vai demorar Esse dia estou certo Me vem Digo logo que vim para buscar Correndo no meio do mundo Não deixo a viola de lado Vou ver o tempo mudado E um novo lugar para cantar Quem me der agora Eu tivesse a viola para cantar Quem me der agora Eu tivesse a viola para cantar Quem me der agora Eu tivesse a viola para cantar Quem me der agora Eu tivesse a viola para cantar Amém. 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 Amém.